Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando o enxaval da Isabela, se você ainda não viu o vídeo da chegada da Isa, o link vai estar aqui em cima, corre lá pra assistir, mas só quando acabar esse vídeo, hein? E agora eu vou mostrar todas as coisinhas super fofas do enxaval que eu montei pra ela. Mas antes, eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então Isa, vamos esperar? Dá me pelar! Ok, então vamos esperar! E aí, se inscreveram? Derem o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! Primeiro eu vou mostrar as roupinhas, depois eu vou mostrar os acessórios e por último eu vou mostrar os brinquedinhos e a malinha dela. Então, bora lá! Aqui tem as blusinhas, olha só quantas! É porque tem de calor e de frio! Olha só! Pessoal, tem essa aqui listradinha, muito fofa! Linda, né? Ela é de calor! Aí aqui tem essa daqui, super colorida, que eu amei! Nossa, essa roupa é tão colorida, que eu dou vontade de ir no parque! É de frutinhas! E também é de calor! Tem essa daqui, toda rosa! E ela veio com um mitoval original! Rimou, né? Ela é de frio! Tem outra de frio e ela é de monstrinho! Muito bonitinha, né? Aqui também tem essa de gatinho! Eu gostei muito dessa roupa de gatinho! É a minha favorita! Aqui tem essa batinha de animais! E por último, tem essa batinha, super fofa de gatinho! Tá escrito, miau! Essa foi a minha favorita! E vocês? Qual blusinha vocês mais gostaram? Escrevam lá nos comentários! Agora eu vou mostrar as calças e os shorts! Tem esse shortinho, super fofo jeans! De verão! Muito fofo, né? Tem essa calça de coração! E também tem essa calça rosa! É um rosa meio fluorescente, meio normal! Só sei que é linda, né? Eu gostei muito dos shorts! Ele é muito fofo! E olha só que legal! Dá pra usar com calça por baixo! Fica bem lindo, hein? Ela tem dois macacões! Quer dizer, na verdade ela tem três! É que ela já tá usando um! Eu adoro esse macacãozinho que eu tô usando! Ele é tão confortável! Muito fofo, né? Tem esse macacão de chuvinha! É chuvinha de unicórnio, né? Porque é toda colorida! E olha só que legal! Aqui no manguinha, quando tá bem frio... Você vira aí... Vira uma luva! Deve ficar bem quentinho, né? E também tem esse macacão de listrinha! E aqui no bolso tem um ratinho segurando uma flor! Eu achei uma gracinha! Aqui tem esses casaquinhos! Tem esse de gatinho! E tem tipo uma sainha aqui embaixo, olha! E também tem um capuz com orelhinhas! Muito fofo! Acho que quando eu colocar esse capuz de orelhinha... Eu vou fingir que eu sou uma gatinha! Miau! E tem esse casaquinho rosa bem claro! Com dois bolsinhos, olha! É bom que ele combina com tudo, né? E agora as minhas roupinhas favoritas! Os vestidos! Tem esse vestido de estrela! Acho que eu vou querer usar essa roupa no Natal! Combina muito! Muito lindo, né? E também tem esse vestidinho que veio no enxovar o original dela! Eu amo as borboletas! E as últimas roupinhas são... Fantasias! Eu também amo fantasias! Tem essa fantasia do Olaf! E também tem essa fantasia da Elsa! Uau! Essa fantasia da Elsa é linda! Ela tem muito brilho! A Isa ama a fantasia da Elsa, hein? Acho que depois desse vídeo eu vou assistir Frozen! Pessoal, agora eu vou mostrar os acessórios! Aqui tem esse babador de borboleta e tá dizendo... Mom loves me! Mamãe me ama! Isso é verdade! Eu amo ela! Eu também te amo, mamãe! Eu acho que a Isa adora borboletinhas e gatinhos, né? Eu amo mesmo borboletas e gatinhos! Eles são tão fofos! Aqui tem esse saquinho com paninhos... Olha só! São paninhas pequenininhas pra dormir ou limpar a boquinha! Porque bebês babam, hein? Isso é verdade! Bebê baba muito! Além daquele rosinha, tem um cinza, um de passarinho super fofo e um de coração! Tem três pares de luva e touca! Olha só! Tem esse daqui de bolinhas e florzinhas! Tem esse daqui de listrinha! E também tem esse daqui que também é a original dela! E é rosa e branco! Nossa, mamãe! Quantas toquinhas! Eu nunca vou ficar com frio assim! A Isa vai ficar bem quentinha de luvinha e touca! Mas... Acho que tá faltando alguma coisa, né? Hum... Deixa eu lembrar... Já sei o que que é! Meinhas! Olha que legal, pessoal! É um saquinho que você abre e fecha puxando as fitas! Ou seja, dá pra você guardar a coisinha dentro! Que fofo! Acho que depois eu vou guardar as meinhas aqui, hein? Olha só, pessoal! Tem dois pares de meia! Tem essa rosinha e branca! E essa rosa! Combina bastante com a Isabela! Ela ama a rosa! Prontinho, pessoal! Agora é só colocar as minhas aqui dentro! Mas... Ainda tem bastante espaço, né? Já sei! Eu vou colocar as luvinhas e as toquinhas junto! Pronto! Agora sim, hein? Vamos fechar! Aqui tem as coisinhas de cabelo dela! Tem esse lacinho! Rosa muito pequenininho e muito fofinho! Tem outro laço rosa! Só que esse é bem chique, hein? E também tem esse laço branco! Bem grande! Aqui tem essa toalhinha de porquinho! Vamos abrir? Tcharam! Linda essa toalhinha! E também dá pra pendurar aqui, olha! Tá girando! Uhul! Que engraçada essa toalhinha de porquinho! Ai que ai que! Bem legal, né? E aqui tem o último acessório! Que é um kit de dar comidinha! Bora abrir? Tcharam! Abrimos! E tem uma mamadeira! É leite que você tem nessa mamadeirinha? Eu tô com tanta fome! Pessoal, a Isa tá com fome! Então, vamos lá tomar uma mazinha? Vamos! Muito bem! Tomou tudo! Agora já pode voltar pro vídeo, hein? Melhor limpar a boquinha dela! Prontinho! Vamos ver o que mais que tem aqui dentro? Tem um copinho pra pôr suco! Um pratinho! Olha! Tá pra encaixar! Que legal, né? E também tem um garfo! E uma colher! E agora vamos colocar tudo de volta! Mamadeira! Copinho! Pratinho! Fechadinho! E agora, pessoal, eu vou abrir os brinquedos! Aqui tem esse brinquedinho, que é um telefone meio chocalho! E agora a gente vai abrir! Tcharam! Olha só, pessoal! Aqui dá pra colocar o dedinho e girar! E aqui tem essas bolinhas, que é tipo um chocalho! Mamãe, posso brincar? Claro! Aqui! Gostou? Sim! Gostei muito! Que bom! Então, bora abrir o próximo! Pessoal, aqui tem esse brinquedinho de chave! E tem esse ursinho! E agora eu vou abrir pra mostrar melhor pra vocês! Tcharam! Aqui está nosso brinquedinho de chave! Olha só, pessoal! É um chaveiro e também é tipo um chocalho! Tem esse ursinho aqui, rosa! E aqui tem chaves roxa, verde e amarelo! Bem fofinho, né? E agora eu vou dar pra Isa! Tá cheio de brinquedo aqui! E agora, finalmente... A mochilinha dela! Pessoal, é uma mochila de unicórnio! Super linda e colorida! E tem coraçõezinhos aqui, olha! Tem esse bolso bem grande! Pessoal, tem uma divisória! Isso é bom! Dá pra colocar os brinquedinhos e acessórios! E aqui, dá pra pôr as roupinhas! E também tem outro bolso aqui na frente! Cheio de coração dentro! Também dá pra colocar várias coisas! Eu gostei muito da minha mochila! Eu amo unicórnios! Então, pessoal! Esse foi a encheval da Isa! E agora eu tenho que ir lá arrumar o quartinho dela! Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo! Bom, pessoal! Foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Foi muito legal! Tchau! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela!